E aí pessoal, beleza? Hoje vamos jogar aqui um jogo de anime chamado Saitama Simulator Esse jogo aqui que vamos jogar é um jogo bem da hora, bem viciante mesmo, talvez para vocês Esse jogo aqui, mano, esse jogo é praticamente bom, cara É um jogo que você joga como Saitama, que é o nome de um personagem que é literalmente imortal, que é um careca imortal É, ele pode ser até careca, mas não morre, ele não morre Se você já assistiu o Saitama, obviamente você percebeu que ele nunca morre, ele é apenas um ser imortal no jogo No anime, quer dizer, ele derrotou até os vilões com apenas um soco Ou talvez não Talvez, né? Eu acho que ele matou os vilões em um soco E tipo, mano, ele é imortal, sabe mano? Ele é imortal Além de ter uma força muito bruta, cara, mano Esse aqui dá muito lag, velho, olha isso, cara Sério, mano, eu tô falando sério, velho, esse bicho é muito forte, mano Ó, tá saindo até lag, velho, caraca, mano Meu Deus do céu, olha esse lag todo, né, mano Que lag, mano Você nem imagina o potencial que o Saitama tem, velho Você é louco Mano, você nem tem ideia, velho Você não tem nem ideia, mano Olha isso Caraca, velho Nossa Meu Deus Mano A força de um digno, oponente digno, cara Você nem imagina, velho Olha isso, mano Mano Velho, derrotou os prédios em apenas um soco, né, mano Sério, mano Olha isso Eita, tá regenerando o mapa Eita, pega Meu Deus do céu Calma, calma aí, mano Ai, meu Deus do céu Jesus Vai, teleporta Aí, boa, boa Teleporta aí Caraca Olha isso Meu Deus do... Mano Cê é louco Caraca Nossa, velho Caraca Mano, esse jogo é Parece ser bem viciante, né Pra mim, parece, né Porque eu Eu tô jogando tanto, velho Mano, cê nem tem ideia do que Quanta força esse bicho tem, mano Eu tô jogando com tanta vontade Que esse jogo é muito bom, velho Vontade de quando finalizar o vídeo, velho Eu vou jogar ele, mano Sério Cê nem tem noção, mano Sério É um jogo muito bom, cara Só que o problema é que ele é pesado Mas Vale a pena jogar, né Ignora os lags, né Ignora aí Porque É normal, cara Porque você Os prédios tem uns Um monte de blocos Sabe É como se fosse Minecraft Ai, meu Deus Minecraft Meu Deus do céu, né Ai, ai, ai Minecraft Sério, mano Minecraft Caramba Meu Deus do céu, mano Olha isso Ó, ó Caraca, mano O bicho derrota em apenas um soco, mano Destrói, né Aliás, né E Tipo, mano Ele é um Um dos personagens mais Imortais Que eu já vi, mano Personagem mais Imortal De todo o universo De anime, cara Ele é Ele parece ter nascido em Em algum lugar diferente Que não seja o planeta Caraca, velho Mano Cê é louco, velho Olha isso A gente literalmente consegue Mano Cê é louco Bicho é uma lenda Bicho é uma lenda Confia, irmão Confia, mano Olha isso Meu Deus, mano Tá atacando minha calvície Aqui, mano Ô, mané Eita Regenerando o mapa Ó Regenerou aqui E vamos destruir isso aqui, ó Caraca Meu Deus Mano Nossa, velho Nossa Nossa, velho Olha isso Olha isso Nossa Você nem tem noção, velho É tanto lag, velho Que eu não consigo nem suportar, mano Isso é louco, mano Olha isso E tipo, mano Isso aqui É um jogo bem da hora, né É um jogo bem da hora, né Pra mim é, né Um jogo bem da hora De todos E tipo, mano Esse jogo é bem da hora mesmo, né Bem da hora, né Pra falar Verdade Esse jogo é bem da hora, né E eu recomendo você jogar Porque É um dos melhores jogos Que eu já vi no meu Planeta Terra Sim Planeta Terra Calma aí, mano Tô exagerando aqui Mano, tá meio que difícil, né Pegar 60 60 inscritos Por conta da De eu não sair Do 500 inscritos Sabe, mano Você sabe como é a dor Você sabe como é a dor De um ser humano Que não faz nada Você sabe como é a dor, né Você sabe como é a dor Eu sei como é a dor Sabe Eu sei como é a dor Mas tem que sofrer Pra pegar 60 inscritos, né 60 inscritos Aliás, né E Mano Olha isso, véi Eu destruí um Planeta em apenas Um minuto, cara Você nem tem ideia, mano Do quão perigo eu posso Ter em lag Sabe, né O lag do jogo, né, mano Que é o lag Que só acontece quando você Né Ou talvez Fazer isso aqui, né Que eu tô fazendo Meu Deus Mano Caraca Estourou até ali, mano Parece um cano Caramba Ok Vou dar aquele Socão Da hora Caramba O cara destruiu ali Eu acho No meu caso Olha só Mano Olha isso, mano Mano Olha isso, cara Negócio caindo ali, ó Vou dar uma forcinha Ah, não Ah, não Meu Deus do céu Caraca Meu Deus Mano, olha isso, véi Mano Se o Saitama Realmente existisse Na vida real Ele provavelmente Ia extinguir a humanidade, mano Sério O suco dele é impressionante Ele é 100 vezes Mais poderoso Do que o próprio Do que o próprio Os vilões No anime Ele é o Mais forte De todos, mano Não dá pra derrotar ele, mano Mas, mano Eu acho que talvez A fraqueza dele seja Chamada de calvo, né Eu acho, né Aí que ele some Simplesmente Para sempre Eu acho Alguém experimentou Aí em testar isso? Por favor Diga aqui nos comentários Diga aí, mano Diga aí E, mano Sabe, né Você sabe como é, né Um Saitama Bem forte Além de ter um soco duro Para acertar nos prédios Sabe, mano Nossa, véi Já havia acordado cedo, mano Por isso que eu estou Fazendo esse sonho É assim que eu faço, né Quando eu estou meio Acordando muito Tanto cedo Isso acontece Porque eu acordei muito cedo E ia acordar Por algumas horas, né Isso que acontece Isso que acontece, né, gente Normal, cara Isso é normal de acontecer Talvez, né Eu acho que Para mim é Mas para vocês Eu acho que não, né Eu acho Caramba Meu Deus do céu Regenerando o mato Beleza Ó, tem um cara aqui, ó E, caramba Caiu duro, hein Tome Nossa, véi Olha isso Nossa Ei, 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 ei Calma aí, meu filho Desculpa aí, ô Então toma aí, ó Desculpa, ô Tiozão Tá Xé, bruto Então toma aí, ó Meu Deus do céu, véi Exagerou demais, viu Ai, meu Deus do céu Ó Caraca, mano Que da hora, véi Mano, eu gostei muito Desse jogo, véi Mano, tá muito bom, véi Daqui a pouco Eu vou ficar viciado Nesse jogo de anime, cara É um dos melhores jogos de anime Que eu já vi, mano A não ser Pela Pelo poucos Pelos poucos players Eu acho que seja Um jogo novo, né Não li direito Se foi atualizado hoje Ou foi Muito tempo Mas, enfim, pessoal Deixa eu Quer dizer Lançado, né Lançado Tchau, pessoal Até mais E fui Tchau, tchau 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 Tchau